Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como anunciar no Facebook Ads como afiliado. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, para começarmos esse tutorial, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar o painel do business.facebook.com. E aqui esse tutorial eu vou focar na parte de anúncio em si. Eu vou ensinar você a criar o anúncio do zero. Porém, algumas configurações anteriores, como por exemplo, criar a conta aqui no business.facebook, adicionar saldo, vincular o Instagram. Isso eu não vou estar fazendo nesse aqui. Então, se você ainda não fez nada dessas configurações, eu vou deixar na descrição uma relação com todos os vídeos que você precisa ver e configurar antes de fazer o anúncio. Então, como criar sua conta no business.facebook, como vincular o seu Instagram, como adicionar saldo e configurar os pixels. São essas configurações que você precisa fazer e eu já deixei fácil, fácil na descrição tudo pra você. E o que nós iremos fazer, então? Dentro do painel do business.facebook, do Facebook Ads em si, vai abrir na página de uma das nossas configurações aqui no Facebook Ads. Nós iremos, então, no lado esquerdo, no menu lateral, vai ter a opção de mais ferramentas, vamos clicar. E aqui em mais ferramentas, vai abrir um novo menu e vai ter a opção publicidade e o gerenciador de anúncios. Então, nós vamos usar o gerenciador, vamos clicar. E será, então, aberto a página de gerenciador de anúncios. Por padrão, ele vai abrir aqui na opção campanhas, porém, se você acessar direto aqui por adsmanager.facebook.com, vai abrir na opção visão geral da conta. E aqui, no começo, em visão geral da conta, você pode decidir em qual conta de anúncio você vai configurar esse novo anúncio. Se você tiver mais de uma conta, vai aparecer aqui em cima. Eu vou usar o padrão hostube tutorial pra esse vídeo. Então, já dentro aqui do gerenciador de anúncios, no lado esquerdo, vai ter um menu e você irá na opção de campanhas. E aqui na página de campanhas, é onde ele vai mostrar todas as campanhas que você tem criada com todos os seus anúncios. Pra fazer uma campanha, pra fazer um anúncio, é muito simples e eu vou mostrar pra você agora. Vamos, então, clicar no botão verde, no lado da esquerda, criar. E ao criar, vai ter a opção de criação de campanha. Primeira coisa, tipo de compra. Vai ter a opção leilão ou reserva. Aqui, nós vamos sempre escolher a opção de leilão. Em segunda, escolha um objetivo de campanha. Tem vários objetivos, como reconhecimento, tráfego, engajamento, cadastro, promoção. E a opção mais importante, que é pra você que está querendo vender, é a opção de vendas. Então, nós vamos selecionar a opção de vendas. E aqui vai ser a estratégia de marketing pra aquelas pessoas que vão comprar o que você estiver vendendo. Então, vamos botar na opção de vendas e clicar em continuar. Em seguida, vai ter escolha uma configuração de campanha. Por padrão, vem como campanha de compra, sai de avance demais, que basicamente, ele faz toda a configuração pra você. Porém, nós iremos na opção campanha de as vendas manual. Vamos clicar e aqui a gente consegue ter a criação do zero e uma campanha muito melhor. Em seguida, clicar no lado da direita, continuar. E agora, você pode ver aqui no lado da esquerda, ele criou já uma campanha, chamado nova campanha de venda. E agora, eu vou ensinar pra você como usar isso aqui, que é a tela onde muitas pessoas ficam perdidas, que é onde vai ter a opção de nova campanha de vendas, novo conjunto de anúncio de vendas e novo anúncio de vendas. Ok, isso eu já vou alterar o nome pra você. Nova campanha de vendas, é a campanha do que você vai estar vendendo. Então, a campanha basicamente é um geral, vai ser onde você quer vender, por exemplo, o produto X. E nela, vai ser a campanha pra vender esse produto X. Agora, como você vai vender, pra quem você vai vender, quais anúncios você vai colocar, vai ser tudo dentro de uma campanha só. E você consegue fazer várias configurações. Então, a campanha vai ser o topo, vai ser uma única campanha pra vários anúncios e vários públicos alvos, desde que eu quero vender um produto específico. Abaixo da campanha, vai ter o novo conjunto de anúncios de venda. Aqui no novo conjunto de anúncios de venda, basicamente, nós vamos configurar o quanto queremos gastar, e, principalmente, o público-alvo, ou seja, para quem eu quero vender. Então, em seguida vai ser o público-alvo, e por fim, novo anúncio de vendas, é de fato, o anúncio em si. Então, aqui você pode criar vários públicos alvos, você pode criar quantos públicos alvos quiser, e também criar quantos anúncios quiser. Então, por exemplo, por público-alvo A, eu vou criar três anúncios, eu posso clicar, criar o público-alvo B, criar dois anúncios, e assim por diante. E com isso, eu vou testando pra ver o que vende melhor, e depois vamos focar no que vende melhor. Então, agora a gente vai fazer a configuração em si, agora explicado. Opção campanha 1. Aqui na campanha, nós vamos escolher o nome da campanha, você pode colocar o nome que quiser. Em seguida, tem a opção categorias de anúncio especial. Vai ter a opção categoria, você não vai selecionar nada, mas se você tiver curiosidade, é a opção de anúncios de crédito, emprego, moradia. Então, caso seja algum desses temas especiais, você tem que selecionar, mas como não é, vamos ignorar. Opção detalhes da campanha, por padrão, tipo de compra, leilão, objetivo da campanha, venda. Em seguida, usar um catálogo, nós vamos desmarcar, pois a gente quer enviar o nosso cliente, quem vai fazer a nossa compra, para um outro site. Em seguida, teste A, B, vamos deixar desativado. E orçamento de campanha. Aqui, se você quiser, por exemplo, você vai fazer uma campanha para vender X produto, ou o que você quiser vender, e você quer gastar só R$100 com essa campanha. Por exemplo, você vai clicar em ativar, e vai ter orçamento da campanha. E aqui você pode colocar orçamento diário, ou orçamento total. E esse valor vai para tudo que você criar, o máximo de valor que ele vai poder gastar é esse que você informou aqui. Orçamento diário, ou orçamento total, é o máximo que ele vai poder gastar com toda a campanha. O que é diferente do que a gente vai fazer? Eu vou deixar desativado. Então, aqui na campanha, basicamente, o que a gente vai fazer é alterar o nome da campanha. Eu vou colocar como campanha 1, apenas de exemplo. É bom você sempre colocar, por exemplo, campanha, produto X, do que você está vendendo de fato, para você saber melhor do que você vai estar configurando aqui, e depois, na hora de você acessar o painel, é mais fácil de identificar. Mas aqui, apenas de exemplo, eu vou deixar campanha 1. Agora, público-alvo. No público-alvo, o que ele vai pedir? Ele vai pedir a conversão, o que você quer enviar aos seus clientes. Então, escolha onde você quer gerar venda. Tem a opção de site, app, site app, app de mensagens, ligações. Vamos escolher a opção de site. E metas do desempenho, nós vamos deixar maximizar o número de conversões. Tem diversas opções, mas vamos deixar maximizar o número de conversões. Abaixa a opção do pixel. Você precisa criar um pixel. Aqui, para não deixar esse vídeo muito longo, eu deixei um vídeo exclusivo para a configuração do pixel. Então, na descrição, você vai acessar e conseguir gerar o pixel, configurar, instalar ele na sua página de vendas, e é um tutorial específico disso. Mas depois de você criar o pixel, ele vai aparecer aqui, todos os pixels disponíveis. Eu tenho um pixel chamado Host2B, que eu deixei configurado aqui, e é o que a gente vai utilizar. Em seguida, eventos de conversão. Nós vamos clicar. Existem diversos eventos para diversas configurações, mas aqui nós vamos no básico, que é o que a gente vai querer, que é o comprar. Basicamente, o pixel e eventos de conversão são as informações que o Facebook vai obter de volta. Então, digamos aqui, o pixel, eu configurei ele, a pessoa acessou o site onde eu enviei ela, então, acessou a página de vendas, página do produto que eu quero vender, que ela compra para eu ganhar o dinheiro. O pixel vai obter a informação que ela acessou esse site, vai obter a informação de quem foi, se é homem, mulher, qual é a idade, o que ela fez dentro da página, e vai ter o evento de conversão. Se ela clicar em comprar, eu vou saber a informação, e com isso, eu sei para qual público eu dei, eu vou enviar meus futuros anúncios. Perfeito. Em seguida, método de custo por resultado, eu vou deixar sem nada. Abaixo, tem a opção de criativo dinâmico. Aqui, o criativo dinâmico, eu vou deixar desativar também. E agora, abaixo, orçamento e programação. Isso aqui é muito importante, a questão do orçamento. O quanto você deve gastar? Isso é muito variável. Você tem a opção de gastar o orçamento diário, ou o orçamento total. Orçamento total é tudo que ele vai gastar durante a campanha, e o orçamento diário é o que ele vai gastar apenas um dia. Ele vai gastar o valor todo que eu coloquei aqui, ou sim, ele pode sim gastar ou não, é relativo. Se ele não gastar esse valor, fica de saldo para você usar no próximo dia. Porém, se ele gastar todo esse valor aqui, ele vai parar de rodar o anúncio e deixar para o próximo dia continuar gastando, para você ter um teto de quanto você vai gastar e não gastar tudo de uma vez só. Quanto você vai colocar aqui vai depender do que você quiser fazer, e também do seu orçamento. Se você estiver testando um produto, você ainda não sabe se a sua venda vai ser feita, se a sua página de vendas vai converter e tudo mais. Então, aqui você tem que deixar um valor baixo. Eu vou colocar apenas, de exemplo, R$10,00. Mais uma dica muito importante para afiliado, é quando você estiver vendendo um produto, e depois de você já ter testado alguns publicações, é deixar o valor de 70% a 80% do orçamento diário de uma venda. Então, por exemplo, se você vai ganhar de comissão R$100,00, você vai ganhar aqui R$100,00 de comissão com uma venda só, você pode colocar, por exemplo, R$70,00, ou pode colocar R$80,00. Isso para começar a você fazer os testes e tudo mais, pois aí com uma venda, por dia você já recupera esse dinheiro do orçamento diário, e a partir daí as vendas em seguida são lucro. Então, fica essa dica para você que for vender como afiliado, sempre coloque no máximo de 70% a 80%, não passe disso. Uma comissão sua vai dar R$100,00, você não coloca R$150,00, por exemplo, de orçamento diário. E isso é uma dica que eu dou. Mas, nesse caso, eu vou continuar apenas em R$10,00, apenas como exemplo no tutorial. E após o valor do orçamento desse público-alvo, nós vamos ter a programação, e aqui você vai definir a data de início, quando vai começar a rolar os anúncios dessa campanha nesse conjunto, e você pode definir o término, e aí vai depender de quando você quer ajustar, é só o calendário, e você pode colocar o término, então, quantos dias vai durar, e aí você consegue definir. Eu vou deixar desativado, e aqui a data de início vai ser, ele vai começar e vai ficar, até que eu ou desative, ou acabe o orçamento. Então, eu vou deixar sem término mesmo. Em seguida, tem a opção programação de orçamento, e aqui é um orçamento, onde ele em datas específicas vai aumentar e tudo mais, mas eu vou ignorar isso, vou deixar ocultado. Agora, na opção seguinte, é controles de público. E aqui é onde você vai definir, o público que você quer vender, e onde essa pessoa vive. Então, aqui na localização por padrão, vem o Brasil. E aqui, como você vai estar vendendo como afiliado, então, provavelmente, o que você vai vender, vai ser um e-book, um curso, ou seja, um IFO produto, você pode deixar o padrão Brasil mesmo, porém, se você for vender algum produto específico, para alguém que seja de alguma localização, tipo, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, algum estado específico, você pode mudar na opção Editar. Mas, por padrão, podemos deixar o Brasil mesmo. E em seguida, abaixo, temos a opção Demais, e aqui você pode definir Idade Mínima, e por padrão, vem como 18, se você quiser, você pode aumentar, mas a questão da idade, a gente vai alterar já para frente. Tem a opção Excluir Esses Públicos Personalizados, você consegue fazer a configuração, e de ouro, podemos deixar todos. Aqui a gente deixa todos, por exemplo, o computador da pessoa, pode ter inglês, mas ela mora no Brasil, então, vamos deixar ativo assim mesmo. Em seguida, teremos a opção de Público Advantage Plus. O que nós vamos fazer nessa opção? Clicar no botão Sugestão de Público, opcional, vamos clicar, e aqui vai ter Públicos Personalizados. Isso aqui é para quando você já está rodando campanha, você já está fazendo venda, e você consegue criar um público personalizado, e usar em outras configurações. Eu vou deixar isso aqui sem mexer, mas agora nós vamos na opção da Idade, e aqui na Idade é algo muito importante, porque aqui ele vem padrão de 18 anos a 65. Mas digamos que o produto que você venda, é para um pessoal mais velho, então, por exemplo, de 30 anos a 60 anos, se anunciar para pessoas abaixo de 30, a chance de conversão é menor. Então, aqui você pode editar, para editar, basta vir no lado da direita, e clicar em editar, e alterar a Idade Mínima, e a Idade Máxima. Como você vai saber os valores exatos, para você colocar? Isso é com teste, e também você ter uma ideia do tipo de, do que você está vendendo. Mas o que você pode fazer, por exemplo, vou colocar aqui a campanha acima de 20 anos, até 40 anos. Então, vou colocar aqui o público de idade, de 20 a 40 anos, e vou mandar essa campanha rodar. Conforme a campanha vai rodando, e as pessoas forem comprando, o próprio Facebook vai me dizer, qual a idade do público que está comprando. Isso serve tanto para a idade, quanto para o gênero. E digamos que a idade das pessoas, que estão comprando mais, é de 20 a 30 anos, e não o pessoal acima de 30 anos. Então, eu vou diminuir a idade máxima, para 30 anos. Então, eu vou anunciar apenas para as pessoas, de 20 a 30 anos, e não mais a 40. E a mesma coisa pode acontecer ao contrário. Então, você precisa testar, e qualificar os seus, tanto os seus anúncios, quanto os seus públicos alvos. E a mesma coisa serve para a opção aqui, do gênero. No gênero, podemos clicar, tem a opção de todos, homens ou mulheres. Então, você pode anunciar para todos os gêneros, apenas exclusivamente para homens, onde a conta do Facebook, ou do Instagram, está configurada como homem, e a mesma coisa para mulheres. E você vai precisar, escolher qual você quer anunciar. Você pode, no primeiro anúncio, colocar para todos, e conforme você for vendendo, você vai descobrir, se o seu produto, se a sua venda, acontece mais por homens, ou por mulheres. E no próximo anúncio, você pode adequar, para homens ou mulheres. Então, o que eu vou fazer, é deixar, como 20 a 40 anos, e nesse primeiro gênero. E agora, uma questão, muito importante, que pode fazer, toda a diferença. direcionamento detalhado, e aqui, tem a opção, de incluir pessoas, que correspondem a, e você pode, colocar, que tipo de conteúdo, você for vender. E um exemplo, para isso, digamos que, o produto, que você for vender, como afiliado, o produtor, fala sobre, marketing digital. Então, aqui você pode, colocar, a opção de marketing. Então, eu vou digitar a palavra, marketing, e vai aparecer, diversas opções, aqui, de tipo de marketing, entre eles, marketing digital, até mesmo, aqui, marketing negócios, e finanças, e eu vou marcar. Com isso, agora, apenas as pessoas, que tem o interesse, em relação, com marketing digital, aqui no Facebook, irão receber, os meus anúncios. Então, ele vai anunciar, apenas para esse nicho, e a chance de conversão, é muito maior, pois você está vendendo, um produto, um curso, ebook, que seja, relacionado, a marketing digital, para pessoas, que estão interessadas. Mas, nesse caso aqui, eu vou deixar vazio, nesse exemplo, mas, recomendo sempre, que você coloque, uma palavra-chave, do público ideal, para você, e você vai testando, também, a palavra. Então, nesse público, você coloca, essa palavra, em outro, outra palavra, que tem a ver, e irá testando. E aqui, nós temos a opção, de posicionamentos, e será onde, o seu anúncio, vai ser exibido. O padrão, vem como, posicionamentos, advantage, plus, que é o recomendado, aqui, porém, tem a opção, que eu recomendo, que é a opção, de posicionamentos, manuais, onde você, vai escolher, onde o seu anúncio, vai ser exibido. O padrão, vem todos, os dispositivos, e se você, clicar em editar, vai ter a opção, celular e desktop, vamos deixar. e agora, vai ter as plataformas, tem a opção, de facebook, instagram, audience network, e message. O audience network, é basicamente, sites relacionados, aqui, com o grupo meta, e o message, é o sistema, de conversa. Então, se você quiser, você pode desmarcar, e ele vai desmarcando, aqui embaixo, também. E nós temos, as duas principais plataformas, facebook e instagram. Se você, anunciar, nas duas plataformas, baixa, deixar marcado, então, será anunciado, nas duas plataformas, tanto no facebook, quanto no instagram. Então, eu irei deixar, marcada essas opções, e em seguida, abaixo, vai mostrar, onde ele vai anunciar, então, feed do instagram, feed do facebook, feed do perfil, marketplace, e tudo mais. Aqui, ele vai mostrar, onde ele vai anunciar. E perfeito, após essas configurações, já terminamos, a configuração, do público alvo. E agora, após finalizar a configuração, eu vou alterar o nome. Você pode ver como está público alvo, não vou deixar assim. E aqui, algumas recomendações, nós vamos colocar, para qual público que é. E você pode, por exemplo, colocar o título, como o direcionamento detalhado, o gênero, e a idade. Vou dar um exemplo aqui, eu não coloquei nenhum agora, mas você pode colocar, o que desejar, conforme eu já mostrei para você. Mas eu vou dar um exemplo aqui, e eu colocasse, por exemplo, a opção aqui, de marketing, no direcionamento detalhado. Então, eu vou vir aqui em cima, no nome, e vou colocar, por exemplo, entre conchetes, que é uma forma, muito comum, das pessoas utilizarem, então, ou chaves, ou conchetes. Fica o seu critério, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, marketing, para saber que eu coloquei, o direcionamento para marketing. Vou colocar a idade das pessoas, então, por exemplo, de 20 a 40, que eu sei que eu direcionei, para pessoas de 20 a 40 anos. E também, o sexo, você pode colocar, por exemplo, como opção de todos. Se você colocou a opção como todos, ou você pode colocar apenas masculino, ou feminino, então, homem e mulher, conforme você configurou lá, para você saber certinho, do que você colocou, eu vou colocar a opção como todos. Então, fica a opção de marketing, que foi a palavra que eu coloquei, idade e todos, e você pode colocar do jeito que você quiser, é apenas a forma que você vai utilizar, para separar e conseguir organizar melhor, as suas campanhas. Com isso pronto, agora nós temos a parte do anúncio em si. Mas antes do anúncio, se você quiser, por exemplo, testar com outros públicos, você pode, simplesmente, criar um novo, ou vir aqui no lado da direita, e duplicar, e que ele vai duplicar, você consegue, ou vir na opção, duplicar rapidamente, onde ele vai criar um novo público, e você consegue alterar o nome, consegue alterar, por exemplo, apenas a idade, e fazer novos testes. Mas eu vou deixar apenas um que eu criei, mas agora vamos na opção anúncio. Agora sim, aqui vai ser o anúncio, que a gente vai criar. O anúncio, você pode criar vários anúncios, eu vou criar, por exemplo, aqui eu vou botar como anúncio 1, tem pessoas que colocam como ADS 1, aí o nome fica ao seu critério mesmo, mas eu vou colocar como anúncio 1. Opção anúncio, parceria desativado, identidade, página do Facebook, aqui você já precisa ter criado a página, e isso você fez, quando você configurou a sua conta, aqui no Facebook Ads, então você vai selecionar a página, eu vou colocar aqui como a página do Hostube Tutorial, e aqui vai ter a opção Conta do Instagram, e se você for anunciar no Instagram, você precisa selecionar, eu já ensinei como você vincular o Instagram, aqui no Facebook Ads, se você não sabe, basta na descrição, tem o tutorial onde eu mostro. Então eu selecionei a página do Facebook, e a conta do Instagram. Perfeito, com isso, agora vamos ter configuração do anúncio, temos a opção Criar Anúncio, ou se você quiser, você pode usar uma publicação existente, ou usar o modelo da central dos criativos. Então aqui eu vou deixar Criar Anúncio, eu vou criar do zero, mas se você já criou uma publicação, e quiser utilizar, você pode, não é recomendado, mas você pode. Criar Anúncio, vamos, Fonte de Criativo, vai ser Carregamento Manual, Formato, aqui você pode, Formato de Imagem, ou Vídeo Único, ou seja, uma imagem, ou um vídeo, a opção de Carrossel, onde vai ser, dois ou mais, imagens, ou vídeos roláveis, a opção pode ir para o lado, ou Coleção, que é um grupo de discos, que são abertos, em uma experiência, em tela cheia, no celular. O recomendável, é apenas você colocar, imagem ou vídeo único. Em seguida, tem a opção Anúncios, com vários anunciantes, vamos deixar marcado, e agora, vem para a parte importante, que é o A Criativo, do anúncio. Esse Criativo, do anúncio, vai ser de fato, o que vai aparecer, a imagem, o vídeo, o texto, o título, a descrição, aqui vai ser, o que você, vai exibir no seu anúncio. E agora, o que você deve, colocar aqui, é realmente, muito variável. e como você deve, colocar aqui também, requer estudo, então vai depender, do que você, for vender, por exemplo. Mas a questão, da maioria dos afiliados, como você está vendendo, um produto de afiliado, a maioria dos produtores, já vai te dar, o Criativo pronto. Então, já vai dar vídeo, vai dar imagem, às vezes até texto. Então, muitas vezes, o próprio produtor, já te entregou, isso pronto, então você não se deve, preocupar. Agora, se ele não, te entregou nada pronto, você vai precisar criar, mas vai ser extremamente raro. Então, o que você vai colocar, na opção de mídia, texto principal, título e descrição, vai ser o que o produtor, te passou. Como esse vídeo, é um exemplo, aqui eu não estou fazendo, uma situação real, então eu vou subir, uma imagem apenas de exemplo. Então, vamos clicar em adicionar mídia, e aqui tem a opção, de adicionar imagem, ou adicionar vídeo, e aí vai depender, o que você vai querer fazer. Eu vou colocar a opção, adicionar imagem. Ele vai abrir, então, a mídia. Então, se você já utilizou, a imagem que você vai usar, para qualquer outra coisa, ela já vai estar aqui na mídia, porém, se não, vai aparecer a opção, de carregar, e você pode clicar, e você vai carregar, a mídia do seu computador. Eu subi aqui, uma mídia, por exemplo, 500 por 500, e aqui ele já deu, uma mensagem de aviso, que as imagens menores, que 600 por 600, podem ser exibidas, como um pequeno bloco, de imagem, dispositivos de house resolução. Então, já fica um aviso, se for subir, imagens sobam maiores, que 500 por 500, ou melhor, 600 por 600, mas eu já deixei selecionado, e vou clicar no botão avançar. E aqui vai ter a opção, de cortar, e nesse caso, como eu botei, uma imagem quadrada, ele já vai vir, um padrão original, porém, dependendo do que você for usar, você pode estar cortando, para se adequar melhor, a outros formatos. Mas aqui, eu vou deixar tudo original, e clicar em avançar, e ter a opção de otimizar seus anúncios, e aqui ele vai dar várias opções de otimização, e fica o seu critério, seguir ou não. Eu vou deixar desativado, porém, se você quiser, você pode deixar todas as otimizações. Fica então, ao seu critério. Mas eu vou clicar em concluir. E prontinho, após colocar a imagem, ele já apareceu diversos exemplos, como será exibido, essa publicação no Facebook, então vai aparecer minha marca, tudo mais, como vai ser exibido no Instagram, no Stories, no Reels, então vai tudo aparecer aqui. E após ter colocado a imagem, agora a gente vai passar para o texto. Isso que seria a copy. Como você vai fazer a copy, é um estudo um pouco mais profundo, e dependerá muito do que você, quer passar para o seu público. E aqui também você vai testar. Às vezes você coloca o texto, no anúncio 1, outro texto no anúncio 2, ver qual que vai ter mais cliques, e assim por diante. E hoje em dia, você pode estar utilizando, por exemplo, um chat de EPT, então está utilizando uma inteligência artificial, para lhe ajudar, mas recomendo que você procure sobre copy, para aprender como escrever textos matadores, para você conseguir vender um monte. Mas no meu caso, eu deixei um texto de exemplo, então vou colocar aqui como texto principal, como se ele fosse um travesseiro. Então, vou colocar, você merece o melhor, quando se trata de conforto. e é por isso, que apresentamos o travesseiro host to be. Simples assim, com poucas palavras, e charmativo. Em seguida, tem a opção do título, então eu vou botar o título curto, vou colocar como, descubra a inovação em conforto, travesseiro host to be. E após o título, nós vamos ter a opção da descrição. Aqui a descrição, não vai aparecer em todos os anúncios, apenas alguns, para algumas pessoas, mas vamos colocar a descrição, apenas um pequeno texto, assim como a gente fez no texto, principal. E após configurar, tanto o texto principal, título e descrição, vai aparecer como os anúncios, ficarão no Facebook, no Instagram, então você consegue ver, como vai aparecer os anúncios, para as pessoas. Em seguida, tem a opção, otimizar texto por pessoa, aqui eu não vou utilizar, mas temos a opção, muito importante, chamado para a ação. E aqui, também chamado como, CTA, que seria call to action, a chamada para ação, vai ser o botão, onde a pessoa vai clicar. Aqui tem a opção, saiba mais, mas tem várias opções, como, por exemplo, pedir orçamento, comprar ingressos, inscrever-se agora, tudo depende, do que você for anunciar, mas você pode, por exemplo, comprar agora. Então, se você colocar, uma boa imagem, um vídeo, chamativo, você já pode comprar agora, que a pessoa vai clicar, e já vai direto, para a página de vendas, e você vai conseguir vender. Mas se você colocar, algum anúncio, onde queira chamar, as tensão, para a pessoa, saber mais, sobre o que você está oferecendo, pode colocar o botão, saiba mais, vai depender de você. Eu vou colocar aqui, apenas de exemplo, como comprar agora. E agora, em seguida, podemos descer um pouco a tela, e vai ter a opção, destino. E aqui o destino, é de fato, onde você vai, colocar o link, para a pessoa, ser redirecionada, depois dela clicar. Então aqui tem, a URL do site, e quando a pessoa, clicar no botão, comprar agora, ela vai ser direcionado, para a URL do site. Mas antes, de inserir a URL do site, tem a opção, de link de exibição. E aqui o link de exibição, você pode ver, que está escrito, no anúncio, displayurl.com.br, e você pode colocar, por exemplo, como site, tutorial.com.br, que seria a minha página, e eu quero que ele fique, mostrando, apenas, essa URL, site.tutorial.com.br, independente, do que você, colocar na URL, do site, vai aparecer, apenas no anúncio, e isso então, fica muito bonito, então se a sua, URL for muito grande, assim, fica muito mais, otimizado, e bonito, para a pessoa, e vai, ser a sua página, de venda, você consegue colocar assim, ser empresário, do HTTP, e tudo mais. E aqui no campo, URL do site, é onde você, vai inserir, a URL, do seu produto, que você é afiliado. Então, quando você se cadastra, em um produto, como afiliado, independente, qual seja a plataforma, que o IFA, Edu, Hotmart, Monetize, qualquer plataforma, vai te dar, um link de afiliado. Eu vou usar, por exemplo, o da Hotmart, então, esse é o meu link, de afiliado, então, eu me cadastrei, recebi o link, e eu tenho, o link de afiliado, que eu vou estar vendendo, e vou ganhar comissão, por esse produto. Então, aqui, eu vou dar, mais um geral mesmo, mas dependendo da plataforma, no canal, eu tenho, das principais, como ser afiliado, e lá, você vai ver, onde achar o link, e com esse link, você vai colar, no campo URL, do site, e o seu anúncio, a pessoa vai clicar, vai comprar, e você vai receber. Então, após colocar o anúncio, basta você descer, um pouco a tela. E em seguida, nós vamos ter a opção, de idiomas, vamos deixar desativado, e nós temos a opção, de rastreamento. Aqui, ele já vem marcado, a opção de eventos do site, já que a gente, selecionou o pixel, vamos deixar assim. Tem a opção, de eventos do app, e eventos offline, vamos deixar padrão, e parâmetros da URL, também, não vamos mexer. E por fim, após terminar, essas configurações, e realizar as configurações, do criativo, colocar as informações, de Facebook, Instagram, tudo como você quer, já está pronto. E após você, configurar também, o conjunto, de dados, que seria, o público-alvo, e a campanha, você já está pronto, para publicar, e basta, vir no lado da direita, e clicar no botão, verde escrito, publicar. E após isso, ele forma, vários itens publicados, uma campanha, um conjunto de anúncios, e um anúncio, foram publicados. E se a gente acessar, e ele vai aparecer, então, a campanha, que a gente criou, aqui no caso, ele já entra, dentro da opção anúncios, mas se eu ver, no campo campanha, vai aparecer a campanha 1, que eu criei, todas as campanhas, vão estar aqui, ao clicar em campanha, vai aparecer, o conjunto de anúncios, que seria o público-alvo, como informei, e se a gente clicar dentro, vai ter a questão, de anúncios. Aqui o anúncio, ele está mostrando, que está em processamento, ou seja, ele vai ser, analisado e verificado, e ele fala que, a meta está processando, as atualizações recentes, do seu anúncio, algumas atualizações, podem levar horas. Então, você precisa, aguardar, ele ser processado, e a partir daí, ele vai entrar, vinculação, e as pessoas, vão poder começar, a ver esse anúncio. Se você, programou o anúncio, então, você colocou uma campanha, com uma data específica, vai ser verificado, e validado, o anúncio, e após isso, aqui em campanhas, veiculação, vai estar ativo o anúncio, e conjunto de dados, também vai estar ativo. O que você precisa fazer, é aguardar, até que o anúncio, seja processado. E após você aguardar, um pouquinho, atualizar a página, agora, ele passou, de em processamento, para em análise, então, ele fala, que esse anúncio, está em análise, para garantir, que esteja, em conformidade, com nossas políticas, de publicidade, e o que você precisa fazer, é aguardar. Então, agora, você já poderá, começar a vender, como afiliado, todos os dias, através dos seus anúncios, aqui no Facebook, no Instagram, pela plataforma, do Facebook Ads, Facebook Business, como você quiser chamar. Então, eu espero, de verdade, que você venda, todos os dias, como afiliado, tenha muito sucesso, cresça dentro da plataforma, e conquiste, tudo o que você quiser. Eu espero, de verdade, que eu tenha lhe ajudado, se lhe ajudar, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo, e se inscreva no canal, para dar apoio a nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo, e tchau.